Fala galera, beleza? Hoje nós vamos restaurar aqui o farol do Focus, para quem está acompanhando o projeto do Focus aí, beleza? E o que a gente vai fazer? A gente vai lixar ele, né? Estou com a lixa 600 aqui, nós vamos lixar, né? Então vamos lixar com água aqui, com a lixa 600. Por que nós vamos lixar? Nós vamos fazer uma aplicação de verniz nesse farol, pessoal. Beleza? Como eu já falei aqui em vários vídeos, né? O polimento do farol, ele é uma forma paliativa de você resolver o problema do amarelado. Geralmente quando o farol começa a amarelar, é porque o verniz já está ruim, né? Então esse verniz ele tem que ser retirado, tem que ser aplicado no novo verniz. Mas claro que polimento, né? Às vezes você aplicar ali uma cera, né? Já fiz vídeo aqui limpando o farol com pasta de dente, vou acelerar o vídeo aqui, enquanto eu explico pra vocês, tá? Pra o vídeo não ficar muito longo, né? Até a pasta de dente ela limpa o amarelado do farol, pessoal, tá? Mas não resolve definitivamente, ou seja, o polimento ele tem que ter aquela manutenção do polimento, certo? E, no caso, o que faz o negócio durar mesmo é você trocar o verniz. Então vamos terminar de lixar aqui. Eu vou explicar agora pra vocês a catálise aqui. A gente usa esse verniz aqui 5x1 da Sherwin's, tá? 80x50. Esse é um verniz poloretano. Então a gente está com o copo de catálise aqui. A gente vai na medida número 1 e completa com o endurecedor que a gente está aqui em cima da lata aqui, tá, pessoal? O copo da catálise já tem explicado. Então a gente vai agora pegar o verniz, colocar dentro da pistola, certo? E nós vamos dar uma primeira demão aqui desse verniz aqui na pistola, tá? Se você quiser saber como a gente adquiriu essa pistola, compressor, como é que faz pra regular tudo, vou deixar o link aqui em cima dos vídeos que a gente gravou explicando. Olha só como é que muda, pessoal. Ou seja, o farol estava todo fosco, lixado na lixa 600 e agora o farol está voltando a ficar transparente novamente, tá? Esse é o efeito que o verniz faz, tá, pessoal, no farol. Beleza? E aí as arranhuras da lixa 600 fazem porque o verniz, ele fica e fica na posição ali. Então a gente já deu a primeira demão, a gente vai dar uma segunda demãozinha aqui. Vou acelerar o vídeo aqui pra vocês pra não ficar muito longo, tá, pessoal? Mas tem que ter um tempo de secagem da primeira demão pra segunda. A primeira pode ser um pouquinho mais seca e a segunda mais molhada. Pra quê? Pra o verniz não escorrer, pessoal. Tá bom? Então isso é importante. E aí você vê que volta a brilhar novamente o farol e volta a ficar 100% transparente, tá? Em alguns casos, pessoal, não precisa nem abrir o farol. No meu caso aqui eu não precisei abrir o farol mais. Então eu só fiz a troca do verniz externo e ficou bacana, tá? Agora tá aqui com os dois farolhos aqui, certo? E o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer um polimento. Beleza? A gente vai fazer um polimento aqui. Então a gente tá molhando aqui novamente. Vamos polir o farol, tá? Pra quê que precisa do polimento, pessoal? Pra poder tirar, às vezes, uma imperfeição, entendeu? Nesse caso aqui eu tenho um farol, esse primeiro farol aqui deu um escorridinho bem de leve que foi o primeiro, certo? Então a gente vai fazer esse polimento aí. Então fizemos o lixamento. Agora eu vou começar com a massa número dois aqui de polir, né? Vou deixar o link aqui em cima aqui se você quer saber, né? Já pulo vários farolhos aqui com essa massa da marca Anjo, muito boa. Então a gente vai fazer o polimento, né? E com as lixas que nós usamos, pessoal? Usamos a lixa... É... Mil e duzentos, mil e quinhentos e a lixa dois mil, tá? Lixa escalonada. Em alguns casos tem o pessoal que usa a lixa três mil. Aqui a gente não tem a lixa três mil, mas se você tiver condição de pegar a lixa três mil e fazer, a ranhura fica ainda mais fina, tá, pessoal? Mas a massa de polir, ela faz tirar essa ranhura aí da lixa dois mil. Beleza? A gente vai fazer aqui esse polimento aqui, pessoal. Tá? A gente passa a massa, vai tirar... Ah, precisa de politriz? Cara, não necessariamente, tá? Né? Às vezes a gente acha que precisa da politriz. Não, a politriz é obrigatória. Não, dá pra fazer na mão. Você pode ver que o brilho voltou aqui fazendo na mão. A gente vai passar a politriz aqui porque a politriz, ela acelera o brilho mais rápido, né? Aqui, por exemplo, você fazer na mão aqui, como o verniz é novo, o brilho volta rápido. Como tem pessoas que vai só polir e o verniz ainda tá fraco, o verniz já tá mais fraco do farol, então o que acontece? Tem que polir mais vezes. Então a politriz, ela acelera o processo de puxar o brilho aqui, tá? Do acrílico do farol. Então a gente tá passando aqui umas duas de mãozinha aqui, né? E você vê que o brilho já voltou, tá? Ele volta bem rápido. Na primeira já volta rápido. Porque o verniz é novo, tá? Ah, quanto tempo demora pra secar o verniz? 24 horas, pessoal. Começa no dia, dê o banho, deixa o farol quietinho lá. Só no outro dia, 24 horas depois, você vem com a lixa e com o polimento. Tá? Vou dar uma aceleradinha aqui. Agora eu vou dar uma passadinha na politriz aqui. Beleza, pessoal? Pra poder ficar a zero. Tá? O que que eu faço depois, pessoal? Que a gente vai fazer aqui na próxima etapa. A gente vai passar aqui um alto brilho, né? Um alto brilho. Ah, mas pode usar cera? Pode usar cera, tá? Pra dar aquele brilho, dar aquele acabamento final. Pode usar. A gente vai usar aqui, a gente vai testar um produto aqui da Mothers, que é o California Gold, né? Que é de brilho rápido. Esse produto aqui, ele é usado muito pra deixar a questão da finalização, né? Elimina, por exemplo, embaçamento, risco de embaços de politriz, de boina. Então esse alto brilho aqui, ele é muito bom. Tem da marca 3M, que o pessoal usa muito, né? Essa marca aqui é uma marca que eu conheci agora. Eu resolvi comprar um e tô testando aqui. Tá? Então a gente vai passar aqui pra fazer esse acabamento final. A gente já fiz vários polimentos usando cera, tá, pessoal? Até da marca Anjo mesmo, que eu gosto muito. Que ela tem uma carnauba um pouco, tem mais carnauba na cera. Então eu acho o acabamento da cera muito bom e uma cera muito barata. Tá? Não tô sendo pago pra fazer propaganda nem nada não. Mas a gente usa aqui as ceras. A gente usa os produtos. E se for bom, a gente fala mesmo. Entendeu? O que a gente quer, na verdade, é levar conhecimento e informação pra quem é entusiasta, que gosta de meter a mão na massa e fazer em casa. Beleza, pessoal? Então a gente tá usando aqui uma estopinha aqui e tudo mais pra poder passar. Beleza? A gente também vai dar um acabamentozinho aqui na politriz, dar um esfregado. A gente acelera aqui, acelerar um pedacinho aqui pra vocês poderem, né? Não demorar tanto o vídeo. Né? Pra você ver que o brilho agora tá bem mais intenso, tá? Geralmente a massa de corte, né? Que é essa massa de polir número 2. Ela volta o brilho. Mas se você... Aqui a câmera não pega. Mas quando você olha o olho nulo ali, você vê um embaçadinho. Que esse alto brilho aqui, ele tira esse embaçado. Entendeu? Ele tira esse embaçado. Eu vou finalizar aqui agora e vocês vão ver. Vou botar a câmera bem pertinho da lente pra vocês poderem ver aqui o acabamento. Beleza? Então tá aqui os dois faróis. Né? 100% polido. Né? Invernizado. Né? Com verniz de poliuretano. Ah! O pessoal usa verniz PU. Também pode ser usado verniz PU. Né? Aqui a gente tá usando esse mesmo verniz aqui que a gente tá usando pra invernizar o Focus, tá? E como a gente tá fazendo um trabalho no Celta, sobrou um pouco do verniz. E aí a gente aplicou aqui, tá? Sobrou na agulha da pistola ali no reservatório um pouquinho de verniz. A gente aproveitou. E não gasta muito verniz, pessoal. Tá? A gente gastou aqui, acho que o quê? Uns 80 cml de verniz. Né? Pra poder fazer os dois faróis aqui. Dá 3 de mãozinha aqui. Tá? Então... É um custo muito baixo. Barato. Se tiver um compressor, se tiver com a sua a gente tem uma pistola. Né? A nossa pistola aqui é de um bico de 1.4. Né? Então você vê que o acabamento é muito fino. Então não tem aquele negócio de casca de laranja, nada, entendeu? Então você precisa ver o vídeo de como é que a gente regula essa pistola pra não ficar a casca de laranja e ficar dessa forma que você tá vendo aqui. Beleza, pessoal? Então se inscreve no canal. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Acompanhe o projeto do Focus. Tá? Acompanhe os projetos aqui do canal. A gente tem produzido bastante conteúdo pra você. Beleza? Então um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.